A gravidez é vivida de diferentes maneiras por diferentes mulheres. No entanto, em todos os casos, é preciso que profissionais da saúde estejam aptos a lidar com esse momento delicado da forma mais humana possível. Se você acredita em partos humanizados e, além disso, gostaria de defender os direitos das mulheres na área da saúde, então obstetrícia pode ser o seu curso. O obstetriz é o profissional que cuida da saúde da mulher antes, durante e após o parto normal ou natural. O objetivo maior de quem trabalha nessa profissão é o de defender o direito das mulheres de terem partos respeitosos e humanizados e também de garantir que seus direitos sexuais e reprodutivos sejam atendidos. Ainda único no país, o curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo é oferecido pela EACHE, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que fica no campus USP Leste, na capital paulista. A graduação em obstetrícia é um curso de período integral, que ao todo tem uma duração de nove semestres. Para você aí que está pensando em seguir essa carreira, é importante saber que é essencial ter um interesse verdadeiro por temas ligados à saúde da mulher e à promoção de partos normais humanizados. Isso porque obstetriz é quem fica ao lado, que acompanha e oferece a assistência necessária para que as mulheres gestantes, os bebês e as famílias tenham tranquilidade e cuidados especializados durante um momento tão marcante da vida. Muito mais do que o acompanhamento pré-natal, como obstetriz você vai mesmo poder estar à frente de partos naturais, porém limitados àqueles que apresentem baixo risco à mãe e ao bebê. É sempre bom lembrar que a realização de cesáreas e de outros procedimentos médicos permanecem sendo exclusivamente do obstetra, que é o profissional médico que possui especialização em ginecologia e obstetrícia. Tá achando pouco? Pois fique sabendo que dar assistência no parto normal ou natural é apoiar a opção mais recomendada pela Organização Mundial da Saúde para partos de baixo risco. Baita responsabilidade, não? Mas além de pré-natal e partos, como obstetriz você também estará preparado para dar assistência à mulher e à família durante os primeiros meses após o nascimento. Essa ajuda inicial é muito importante, pois garante segurança num momento tão delicado e desafiador quanto a chegada em casa de um novo membro da família. Para dar conta da profissão, no curso de obstetrícia, você vai adquirir conhecimento sobre biologia, anatomia e fisiologia humanas. Mas para completar sua formação e incentivar ainda mais a reflexão sobre a gestação, parto natural e direito das mulheres, você terá também bastante conteúdo da área de ciências humanas e sociais. A realidade social da maternidade no Brasil e a sua relação com o Sistema Único de Saúde, por exemplo, serão temas frequentes da sua graduação. Mas é claro que um curso de obstetrícia vai exigir de você habilidades técnicas que só a prática vai permitir. E como isso é feito? Bom, serão diversas aulas práticas, atendimentos clínicos e lá nos últimos anos do curso, estágios que você fará em salas de parto, nas unidades básicas de saúde do SUS e no hospital universitário. No quesito mão na massa, a EACHE também oferece laboratórios de simulação para que você possa treinar uma variedade grande de procedimentos relacionados à saúde. Tudo isso para que você esteja preparado para as situações reais que vai enfrentar quando começar seus estágios e, na sequência, no mercado de trabalho. E por falar nisso, depois de formado na sua carreira, você poderá escolher diferentes caminhos. Será possível trabalhar sozinho ou então integrado a equipes de saúde. Os atendimentos que você irá prestar poderão ocorrer em maternidades, centros de parto ou até mesmo em domicílio. Na sua vida profissional, você também vai encontrar atividades em outras áreas, como a de administração, ensino e pesquisa. E como se não bastasse, ainda como obstetriz, você poderá atuar junto às famílias como um educador, voltado para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, além de outros temas como planejamento reprodutivo. Então, se cuidar da maternidade é algo que te atrai de corpo e alma, vem conhecer o primeiro curso de obstetrícia do Brasil. Vem para a EACHE! Vem para a USP! Vem para a USP!